A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e a Associação do Instituto Prêmio Inovare assinaram acordo de cooperação. A ideia é modernizar o judiciário e fortalecer a mediação para desafogar o fluxo de processos. A parceria entre Infam e Instituto Inovare é para trocar experiências e divulgar ações que aprimorem a atividade judicial, a modernização dos serviços judiciários e o fortalecimento da magistratura. O acordo foi assinado pelo ministro Humberto Martins, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e pelo diretor-presidente do Instituto Inovare, Sérgio Renum. Em agosto, será realizado no Conselho Federal de Justiça a primeira jornada para tratar a prevenção e solução extrajudicial de litígios. Então, vamos realizar cursos em parceria com relação à mediação, vamos realizar atividades no campo da formação de formadores de juízes e vamos encontrar cada dia mês caminhos juntos para solucionar. O Prêmio Inovare tem como objetivo identificar, premiar e principalmente divulgar práticas inovadoras que contribuem para aprimorar a qualidade e modernizar a justiça no Brasil. Na medida em que são duas instituições com credibilidade e reconhecimento no ambiente do sistema de justiça, nós acreditamos que o esforço conjunto pode sim trazer como resultado uma vantagem, uma melhoria bastante importante para o judiciário no Brasil.